Vamos começar o vídeo falando aqui desse cara que tá sempre no nosso coração, o grande Hassan Mustafa. Postou isso aqui hoje cedo e falou assim, ó, o que vocês acham dessa pose aqui? E atrás dele ali tá o coach dele, o Sement Factor, que conseguiu ajeitar o físico do Hassan inacreditavelmente. Vou até dar o like pra ele aqui, ó, e você também aproveita aí e deixa o seu like no vídeo agora, fortalece o canal, fortalece o projeto. Sempre que você dá um like no vídeo, o YouTube entende que você tá gostando do vídeo e mostra ele pra mais gente. Então, conto com vocês aí pra deixar o like e se inscreverem no canal. O Hassan ganhou o grande show lá, o Porto Rico Pro, garantiu vaga pro Olimpia, lavou a alma, trouxe um físico fenomenal. E agora ele gostou da sensação ali de ganhar e óbvio, tá com o shape pronto, tá nos Estados Unidos, vai competir um pouco mais. Ele fará neste final de semana o Orlando Pro. Saiu a lista aqui do Orlando Pro, teremos só o bodybuilding open, olha só. Um dos caras que vai enfrentar o Hassan é o Tony Burton, que competiu na 212, parece que tomou gosto aí pela open, tá melhorando, tá evoluindo. Deve ser um desafiante pro Hassan, embora ainda sou mais Hassan. Puxa saco! Também aqui olhando a gente tem outro nome forte que é o Max Charles. Ele competiu no Porto Rico Pro lá com o Hassan, ficou em quinto lugar, não tem mostrado um físico aí, não tá conseguindo. Também parece ser um daqueles caras que tá começando a descer a ladeira, então é um nome forte, é um nome interessante que sempre compete. Sempre é válido mencionar, mas aparentemente o Hassan deve ser e deve continuar sendo aí o favorito, a menos que mude a lista. São 11 nomes na lista aqui, um outro nome também que pode fazer alguma coisa, mas que é super inconsistente é o Phil Kleyher, então vamos continuar acompanhando o longo dessa semana aí, ver se mais alguém é inserido, mais algum nome importante entra nesse negócio aí. E antes de continuar aqui, vamos falar um pouquinho da Growth, nosso patrocinador. Whey Protein Concentrado, 80%, proteína de extrema qualidade e o melhor de longe, o melhor custo-benefício em Whey Protein que você vai encontrar. Qualidade, variedade de sabores, entrega rápida, você encontra na Growth. Quero também falar aqui do Raze, pré-treino super potente, com ingredientes-chave e dosagens efetivas, pra te dar mais energia, retardar a fadiga e tornar seu treino ainda mais eficiente. Corre lá então, gesprimentos.com.br e não se esquece, usa o meu cupom, cupom CHAIN. Sempre que você compra Growth, você ajuda e apoia muito a gente aqui a continuar produzindo conteúdo de qualidade pra vocês. Obrigado. Saiu também ontem à noite essa atualização de físico aqui, ó, do Antoine Vailan, que tá com problemas. Ele passou por problemas sérios aí, cardíacos, cálcio depositado ali em excesso, falou que meio que ia parar, o médico ficou preocupado. Só que ele tá metendo o cachimbo ali, né, cara? Se ele tá bem ou não, eu não sei, se melhorou já, eu não sei. O que eu lembro é que ele fez alguns vídeos aí muito preocupado com o médico falando que era um negócio meio grave. Vamos torcer pra não acontecer nada, mas é aquele negócio, né? Não adianta fazer os exames, faço assim, faço exames quatro vezes por ano, cinco vezes por mês e quando dá alteração, continuar cachimbando, né? O exame é pra você, enfim. Vamos continuar acompanhando também. De qualquer maneira, o físico tá fenomenal, tá muito bom, é um cara que eu gosto de ver. Passou por várias lesões, passou por vários problemas aí, mas continua firme e forte na jornada do bodybuilding. E por falar em firme e forte, o Jay Cutler foi lá no podcast do Flex Lewis, falaram bastante, tem bastante coisa interessante. Aos pouquinhos eu vou soltando aqui pra vocês algumas coisas. E o mais legal, esse podcast aconteceu já faz uns dias, dia 20 de junho, nove dias atrás. E algumas coisas que o Jay falou lá meio que encaixam com aquele podcast polêmico que o Levrone fez aí esses dias. Contando lá a conversa que teve com o Joe Wader, que o Joe Wader falava que era interessante o Dorian vencer, aquela coisa toda, um negócio meio polêmico aí. Caso você não tenha visto, é um vídeo importante pra você ver, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas vamos ver o que o Jay falou. O mais interessante que eu acho disso tudo não é nem essa parte, é mais a parte sobre como o Jay se desenvolveu e como o Jay foi um sucesso desde cedo. Mas pra ter sido esse sucesso desde cedo, ele teve alguns pontos ali bem importantes e nesse trechinho ele fala disso, olha só. Você sabe, Ed Connors kind of mentored me in a sense because, like, he was all about, hey, you know, you need to be here because this is the business, right? And you need to be at Gold's Venice, and I always, like, I felt like popping in and out, but, you know, I went back and forth for years. I competed at a show when I was 22 to qualify for nationals to earn my pro card tournament of champions, which may have been one of the best wins of my career. You know, you talk about, because I landed muscle and fitness for the first time, I was 22, I got to meet Joe Weider, and Joe Weider became a huge mentor to me, not only for bodybuilding, but for business and real estate and whatever else. But I didn't actually make the move until right after that, the towel tied to the head after I finished 15th at the Olympia. But I went back and forth, and I actually moved to Orange County. So I didn't move to Venice, actually. I did pop in and out, but I remember Ed telling me, like, if you're going to be out here, you know, you have to show your physique off. Like, and, you know, there became those years that guys wore a lot of heavy clothing, and I was always kind of in a tank top and shorts, because I stayed in great shape all year. And Joe told me, he's like, years after year, and I signed with him when I was 20, I won the nationals, 23. So it took me a couple years, and by the time I was 25, I moved there, because he's like, I want to shoot you year-round. You stay in great shape. I wanted to be in muscle and fitness and flex. Back then, that was the play, right? You were contracted to do that. And at the time, we would sit in these meetings, and I would go to Joe's house, and I would go to the office in Woodland Hills. And he would talk a lot about Arnold and how successful Arnold became, you know, obviously, he was in films at that point. But, you know, the real estate stuff, like, you know, this thing doesn't last forever. He kind of convinced me, like, hey, this is a short-term play for you. You can be the best at what you do, but just make smart decisions, you know. And I'm going to take care of you and look after you the best of my ability. But, you know, you need to work, and you need to be available, and you need to pivot to other things. And, you know, that kind of put my mindset where it wasn't necessarily all about bodybuilding. And that now migrated to why I became one of the most featured guest appearance persons to this day still. I mean, I still get out there and work a lot because I always looked at bodybuilding as a business. But I feel it affected. I feel I could have been a much better bodybuilder if it made sense because I traveled so much. I remember Steve Weinberg pulling me aside at one point, and I was battling Ronnie Coleman at my peak. And I said, and he said, you know, JF, you know, you're doing too much. You know, you're working too much. If you just focus, and, you know, he, of course, he came up with Yates, right? Yates was one of his closest friends. Yeah. And he watched how Yates worked. And I'm sure you hear the stories because you're actually, you know, from there. But he later said to me when I was so successful, he said I was wrong, you know, because the business built the afterlife for me, right? Yeah. But I did actually win the big one, too, which is the case. But definitely California, when I did move there, Flex, I moved there in November. It was around Thanksgiving of 99. Okay. And I just came off a very disappointing 15th out of 16th at the Olympia. And I thought, man, am I good enough? But Joe still stuck up to his word. He paid me more money to move out there. So, you know, for me, I separei here three points that were very important to determine the success of Jay Cutler. And for the physical of him, obviously. First point. He went to where things were happening at the time, that was Venice Beach. He lived there in Boston. It was a very long time. It was a change of life. It was a very significant thing for him. But he had this passion and he went. Second point. He listened to the heads of Apple. He listened to Joe Wader. He listened to Ed Connors, who was the owner of Gold Dean. He listened to the advice and applied. And the third point. He worked hard hard and continued to work hard. But, além de tudo, he worked hard and worked hard. He invested since cedo. He worked hard and made money. He made a lot of money in the imóveis. Of course, there was a shape. Of course, there was a way there was a way there, but it was a juncture of everything that he did. It was a way there was a way there that he was going to have more peace and finance. And, even so, he continued to work hard and hard. And, look, that's interesting. Like a podcast, a few days ago, it kind of came back a little bit with the Levrone, right? He said, I'm going to help you, but you need to retribute it. It's always available for me. And, again, this ends up in that little bit of the Levrone, right? And, Jay, he also mentioned here that he was doing a lot of guest posing during the reign of the Coleman. That's also what he did with the Levrone. Levrone disse lá no podcast, que o Wader falava, não pense no resultado no palco, não fique chateado com isso, não leve para o pessoal, aproveite a plataforma que a gente proporciona para você, faça guest posing, faça dinheiro. E foi o que o Jay estava fazendo, cara. Ele fez muita grana, ele viajava demais. Então, ele aproveitou o negócio. E, lembrando que o Levrone disse lá no vídeo, se você não viu ainda, vai lá ver que você vai adorar esse vídeo. O Levrone falou assim, já que eu não vou ganhar a Olympia mesmo, porque o próprio Joe Wader falou para ele que não ia acontecer, eu vou trabalhar para ganhar todo o resto que eu puder de títulos. E vamos lembrar aqui o negócio? Depois que o Jay ficou em segundo lugar no Olympia em 2001, que ele apareceu meio que do nada, ficou em segundo, levou o Ronnie Coleman ali ao limite, ele passou os próximos três anos meio que focando no Arnold Classic. Ele ganhou três Arnold seguidos, né? 2002, 2003 e 2004. Até que chega um ponto que ele fala lá que o Heimberger disse para ele, ó, está fazendo muita coisa, dá uma segurada, calma, está trabalhando demais. E o Jay fala, no fim das contas, eu ainda fui e ganhei o Olympia. Por isso que, na minha opinião, dentro do contexto todo, o Jay soube jogar muito bem o jogo, trabalhou duro demais no meio do caminho e fez o que poucos conseguiram. Conseguiu muita fama, muito dinheiro e conseguiu, o mais importante de tudo, todos os títulos mais importantes do esporte aí, vários Arnold Classic e vários do Mr. Olympia. Quero muita opinião de vocês em relação a esse cortezinho do Jay, a carreira do Jay. Contem para mim o que vocês acharam e onde que vocês colocam o Jay aí dentro dos patamares históricos. Ele está entre os top 3 da história, está entre os top 5, o que vocês acham? Comenta aí para mim. Vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos para vocês. Valeu, pessoal!